E aí galera, tudo beleza? Chegou mais um produto aqui enviado da Gearbest aqui para o canal para a gente avaliar e ver se realmente vale a pena dar aquela dica para vocês de produtos para serem importados. Dessa vez chegou um relógio que é mais potente que muito smartphone Android. Isso porque ele tem memória RAM, tem armazenamento interno, roda o Android 5.1, tem sensor de batimentos cardíacos, Bluetooth, GPS, tem até suporte para nano SIM pessoal, isso mesmo, você pode fazer ligação através do relógio, que loucura né? A gente vai ver o que vem dentro dessa caixa e dar nossas primeiras impressões com relação a este produto, vamos lá. Bom pessoal, aqui está o smartwatch, já já a gente vai iniciar ele, ele vem nessa caixa aqui, nessa linda caixa, nessa linda esponjazinha aqui, eu já tirei tudo da caixa porque eu não resisti, aqui é o local onde vem esse carregador, o carregador de imã, que você conecta aqui atrás do smartwatch, ele vem com uma película para ser aplicada, que inclusive eu já apliquei, vem com esse paninho, isso aqui para aplicar a película e o manual em chinês infelizmente, já vem nessa caixa. Vamos iniciar o relógio agora. Bom, está aqui pessoal, o relógio inicializou, agora deixa eu mostrar algumas coisas sobre ele aqui. Aqui atrás está o sensor de batimentos cardíacos, o sensor para você plugar o carregador e aqui também tem um slot para colocar o nano SIM. Deixa eu tentar tirar aqui porque consegui tirar e aí está. Ao lado do botão power tem um microfonezinho aqui, do outro lado tem o alto-falante, que já já a gente vai reproduzir um som para a gente ver como é que ele se sai. Agora deixa eu mostrar um pouco da interface dele aqui, aqui está a interface que eu escolhi. Claro que a gente pode mudar várias homes, olha só a quantidade de homes que você pode escolher para personalizar a interface desse relógio aí, desse relógio inteligente. É só clicar no botão aqui e ainda você pode baixar outras, para você ter ideia. Clica aqui, ela volta para o normal. De cima para baixo você vai ver algumas notificações, como isso aqui, as informações de data, hora, porcentagem da bateria, para o lado você vai ver os atalhos para acionar Bluetooth, Wi-Fi e o ScanBall A4. Do outro lado ainda tem aqui um contador de passos e coisas que você pode configurar para personalizar a questão de atividades diárias. Para o lado não tem mais nada, aí você tem que voltar aqui, volta de baixo para cima, volta para home. De baixo para cima você vai ver a meteorologia de sua cidade, você tem um botão de clicar e atualizar. Para o lado, tem um aqui, tem um play aqui, eu acho, deixa eu ver. Aqui está os aplicativos instalados, que já vem pré-instalados no telefone, aplicativo de contatos, de telefone que você vai usar para fazer ligações, como eu disse, ele faz ligações, pessoal. É muito interessante, aplicativo de mensagem, SMS, configurações e muita coisa interessante. Deixa eu acessar aqui o gerenciador de arquivos, que ele mostra a quantidade de memória disponível nesse smartwatch. Olha só, 16 GB de armazenamento, ele só tem disponível aqui para usuário, 12.30 GB livre para o usuário. Eu ainda não sei como é que eu vou colocar a música aqui, eu acho que só pode baixar diretamente, né? Porque não tem como conectar um cabo USB. Daqui a pouco você vai poder até trocar de um relógio, mano, que loucura, né? Pois bem, pessoal. Deixa eu acessar aqui a outros aplicativos aqui para vocês conhecerem um pouco mais. Aqui é o aplicativo que você vai buscar o telefone, que você pode conectar o seu smartphone com o relógio. O aplicativo de saúde que você pode contar aí a frequência cardíaca. Olha só o sensor aqui, dando sinal. Aí eu posso colocar aqui e ele vai contar os meus batimentos cardíacos. E você vai tirar mó onda com seus amigos. E aí está, ó. E aqui abaixo, um histórico, né? De consultas que você fez através desse aplicativo. É muito interessante. Clica no botão voltar, ele volta para os aplicativos, aplicativo de tempo, como eu falei. Pesquisa por voz, App Store, Play Store, que você pode baixar aplicativos. Como eu disse, ele tem memória interna, então ele vai poder baixar aplicativos. Aplicativo de mapa. E ele, como eu disse, pessoal, ele vem rodando no Android 5 Moto 1. Você pode acessar aqui o aplicativo de configurações e obter... Ó, tem um play de música, galeria, cara. Muita coisa interessante nesse relógio. Olha só, aqui as configurações que você pode definir o som de toque do telefone, inclusive. Vamos aqui ver o toque. A emissão de som através desse alto-falante aqui. Olha só. Só não tem botão de volume, viu, pessoal? Me desculpem. Puxa, mano. Relógio inteligente. Que loucura. E aí tá, ó, pessoal. É medindo o som. Imagina você falando no meio da rua. Diga aí, Zé. Tá onde, rapaz? Ah, eu vim aqui na rua, rapaz. Ah, peraí que eu vou te encontrar, então. Falou, falou. O povo vai achar que você é louco. Outras configurações aqui, ó. Estilo de menu que você também pode alterar. O estilo do menu, olha só. Clicando no montão. Olha só como fica o menu. E aqui mostra até um play de música, olha só. Deixa eu voltar pra configuração original que fica bem melhor. Estilo. Eu prefiro em lista. E aí, outras configurações que você pode conhecer se você obter, comprar o relógio que está na descrição do vídeo, pessoal. É um relógio bem interessante. Agora, o segredo dele, desses relógios inteligentes, está na capacidade da bateria, né? Na drenagem, na economia da bateria. Porque ele tem uma bateria de 400 mAh, mas eu vou precisar utilizar o relógio pra alguns dias pra comentar a respeito dessa bateria com vocês. Mas vocês provavelmente já sabem que smartwatch não tem uma durabilidade de bateria tão boa, né? Inclusive, eu já tive um relógio da ASUS que eu não gostei muito da durabilidade de bateria. E esse aqui não deve ser diferente, né? Então, desativando todas as conexões, você vai utilizar o relógio aí pros dois dias. Em cada dois dias, você vai ter que recarregar o relógio. Não é legal ter um relógio e ficar recarregando ele sempre, né? Então, pessoal, esse é o Domino DM368, que foi fornecido pela GearBest. Ele chegou aqui em aproximadamente 43 dias. Não foi taxado pela Receita Federal, porque esses produtos costumam não ser taxados. Então, não teve nenhuma taxa. Ele está custando, na GearBest, aproximadamente 300 reais. Então, como eu falei, tem algumas configurações bem interessantes nele. Todos os detalhes estão contidos através do link de compra que está na descrição do vídeo. Qualquer outra dúvida, qualquer outro questionamento com relação à importação deste produto, deixa nos comentários que eu vou tentar responder a vocês. Então, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima.